Estação TJ informa A terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve a sentença que garantiu a uma usuária de um plano de saúde o direito à mamoplastia redutora, que consiste na cirurgia de redução de mama. O Poder Judiciário entendeu que o procedimento é essencial para o restabelecimento da saúde da segurada quando há indicação médica de que a hipertrofia mamária apresenta repercussão sobre a saúde da paciente, como dores lombares e problemas vertebrais, além de restrição de suas atividades físicas e constrangimento social. A cooperativa médica alegava que a cirurgia de redução de mama não consta no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, por ser considerada uma cirurgia estética, não se enquadrando em cirurgia reparadora, o que não é o caso da paciente, como atestam os laudos médicos. O relator da ação, desembargador Dirceu dos Santos, enfatizou ter sido comprovada a necessidade da cirurgia através dos documentos apresentados nos autos. A decisão também assegura que o plano de saúde é responsável pelo custeio de todo e qualquer material e medicamentos necessários ao procedimento cirúrgico. Da Rádio Agência Estação TJ, Johnny Marcos.